Olá, pessoal! Aqui é o Daniel Marinelli. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da carteira recomendada de fundos imobiliários do BTG Pactual. Hoje vamos falar sobre o desempenho da carteira de agosto e a nossa recomendação para setembro. No cenário externo, o destaque no mês ficou com a divulgação da ata do Comitê do Banco Central Americano e o discurso aqui de Jerome Powell, que é presidente do Fed. A ata divulgada mostrou uma mudança na postura do Comitê, sinalizando maior disposição aqui pelo início do corte na taxa de juros americana, refletindo um progresso contínuo na redução da inflação. Os últimos dados divulgados dos indicadores de inflação no mês de julho registraram valores abaixo da expectativa do mercado. Além disso, o próprio discurso de Jerome Powell mostrou maior perspectiva para possíveis cortes na taxa de juros no horizonte próximo, destacando aqui a diminuição das distorções econômicas no pós-pandemia e a queda significativa da inflação, conjunto com o mercado de trabalho menos pressionado. O momento exato e o ritmo de corte na taxa de juros vai depender aqui dos dados econômicos futuros. A nossa equipe de economistas acredita que três cortes ainda devem acontecer em 2024, levando a taxa média aqui de juros americana para 4,6% ao ano. No cenário doméstico, agosto ficou marcado pela divulgação da ata do Copom e pela indicação de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. A ata revelou um comitê disposto a elevar os juros, se necessário, por conta da surpresa de um crescimento econômico maior, além da elevação aqui na expectativa de inflação. O IPCA 15 de agosto registrou alta de 0,19%, levemente acima aqui da projeção do mercado, que previu um aumento de 0,17%. Esse resultado impulsionado pela surpresa autista aqui nas passagens aéreas e nos alimentos. Por outro lado, os resultados na inflação de serviços foram melhores do que o esperado. Diante desse cenário, nossos economistas revisaram a projeção do IPCA para 2024 de 4,4% para 4,5%. As expectativas de inflação continuam desancoradas e, apesar dos sinais fiscais mais positivos, persistem aqui as dúvidas sobre a sustentabilidade do novo arcabouço fiscal. Por fim, a nomeação de Gabriel Galípolo trouxe uma nova variável para o mercado como um todo. Recentemente, Galípolo tem adotado uma postura mais dura em relação à inflação, reafirmando o compromisso com a meta de 3%. A transição na liderança do Banco Central aqui do Brasil é vista com cautela pelo mercado, que aguarda os próximos passos do novo presidente, uma vez que vivemos um contexto aqui de inflação desancorada e expansão fiscal. Com tudo na mesa, nossa carteira recomendada apresentou alta aqui de 1,1% em agosto, enquanto o IFIX registrou alta de 0,9% nesse mesmo período. No acumulado aqui do ano, nossa carteira registra alta de 3,3% acima do IFIX, que sobe aí 2,5%. Destrinchando aqui por segmento, pessoal, os fundos de recebíveis e os FOFs apresentaram as maiores altas no mês, em torno de 1%, ao passo que os fundos híbridos e do agronegócio registraram uma queda média de 2%. Sobre as mudanças na nossa carteira recomendada, estamos realizando pequenas alterações. Uma redução nas posições de Canip e RBRP, com aumento de participação aqui em RBRY e RBRR. Ou seja, aumentamos levemente nossa exposição aos fundos de papéis. Sobre o RBRY, o fundo negocia hoje com uma taxa média de CDI mais 3% ao ano e desconto de 2% sobre o valor patrimonial. Além disso, o fundo possui aqui caixa para realizar novas aquisições em um momento em que os spreads, as taxas de crédito, estão elevados. Então, a gente entende que essa alocação poderia ser benéfica para o fundo. Já o RBRR negocia com desconto de 3% sobre o valor patrimonial, o que gera uma taxa líquida ali para o cotista na ponta final de IPCA mais 8% ao ano. Com esse resultado aqui das movimentações, nossa carteira recomendada agora apresenta uma liquidez média diária de mais ou menos 6 milhões de reais e um dividend yield médio de 10,3%. Seguimos na preferência aqui de fundos de crédito, em virtude desse cenário de inflação mais pressionada e potencial elevação na taxa de juros para os próximos meses. E é isso, pessoal. Vamos encerrando mais um vídeo aqui da carteira recomendada. Para mais detalhes do portfólio, consulte nosso relatório no site do BTG Pactual. Inclusive, deixamos o link na descrição do vídeo. Um grande abraço e até o mês que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho